VIVIR GAMES Tava só em busca de suprimentos Coisas pra nossa base E é isso que nós vamos tentar Mas antes, uma coisa que eu descobri É, todo mundo já sabe que não gosta do que Melhorar o nível de conforto Hummm Para zero, eita nois Agora não dá Mas uma coisa que eu acho Que dá pra gente fazer Aí ó, treinar Sua base é muito Desconfortável, condições saudáveis Equipamento, remover equipamento Vamos dar uma olhadinha nos equipamentos Que tá com ele Nos equipamentos bons Que tá com ele Vamos falar de novo com ele E vamos tentar fazer um treinamento e ver o que acontece Preciso melhorar, se você quiser sobreviver Ei, Sasco Você está experimente, certo? Tem alguma coisa que você pode me ensinar, primeiro Sobre o que? Vivir nas ruas? Ei, eu não estou ofendido Eu posso te mostrar uma coisa ou duas Mas você precisa praticar Se você é sério sobre melhorar Parcura, reflexos e paciência Parcura, reflexos e paciência Para isso servem os pontos de habilidades que a gente pegou Tamanho da barra de vida aumenta 3 pontos Tamanho da barra de vida aumenta 3 pontos Corra muito mais rápido E caia com mais segurança de qualquer altura Escopeta causa 25% a mais de dano aos inimigos Quero Fantástico Estou pronto para aprender E vamos ver como é que funciona o treinamento Olá, parceiro Hoje eu vou te ensinar a maneira correta para lidar com a arma Hum... Shotgun Hehehe Sério que é para mirar nas latas Mas eu acho que você já assiste filmes Você não precisa ser um sniper Mas o shotgun tem considerado... Mas vamos lá... Ok Bum 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 Tá bom, vou virar criminoso então Só que não Bum 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 Música Olha que treinamento rapidinho hein Ano Eu posso treinar mais, vamos treinar mais, vamos melhorar Lrendo, eu posso te salvar Fantástico! Eu estou... A vida nas ruas me ensinou que reflexos rápidos podem significar a diferença entre vir de casa e vir de casa em uma caixa. Às vezes isso pode ajudar você a atingir uma arma. Quer dizer, vamos ver se eu vou te ensinar alguns trechos, meu amigo. Primeiro, respirar do botão do seu sangue. Lá, não se torna. Não se torna. Ok, Tog. Vai. Ha, isso foi rápido. Você é muito espry para um sobre-the-hill pre-parastroica cientista. Abre-se, Igor. Ui. Você está bem com isso? Abre-se, Igor. Boa движência, velho-timer. Você ainda tem isso. Abre-se, Igor. Bom ver se você está ainda em forma. Você vai vir em uma forma. Olha só o que o cara falou, gente. Então tá, né? Novos reflexos aprendidos. Vamos guardar algumas coisas aqui. Por enquanto está bom, que a gente aprendeu. Não sei quantos pontos sobrou. Depois eu olho. Tenho mais uma AK. Guarda, guarda. Guarda. Vamos guardar e vamos guardar. Vamos deixar o que a gente realmente precisa. Munição. E por enquanto... É isso. Fazer umas plaquinhas. Três plaquinhas. Tá ótimo. E é isso aí. Vamos dormir. Para poder começar o nosso roubo. Ou pelo menos tentar. Porque eu nunca tentei iniciar um roubo. Não sei como é que funciona. Então vamos lá. Dormir primeiro e depois a gente inicia. Então tá, dia 13. O abrigo. Vamos arrumar nosso inventário. Aí, deixa ele bonitinho. Ele provavelmente vai... Ele tá. Que doidão aí. Vamos lá. Ele não veio falar comigo. Só por descaso de consciência. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Trilha de migalhas. Né. Triga de mitigamentos. Pô, não sei se eu não... 99% de chance de concluir. 95%. E 80%. Ah, vou mandar ele pra cá, né? Ah, é preciso ser designado uma missão. Tá, tudo bem. Vamos tentar o roubo. Não quero tentar fazer. Aqui tá dizendo que eu precisaria de 5. Será que eu precisaria de 5? Será que dá pra iniciar? Tá morto. Uhum. Alguém precisa ficar de guarda pra gente. Um atirador. Um bom hacker teria cuidado do sistema de segurança e dos dispositivos eletrônicos. E já lá era. Bom, foi que foi. Todo mundo. É hora de acelerar a planta de poder. Todos sabemos que não vai ser fácil. Tivemos antes. E não todos conseguem. Mas essa vez, estamos mais inteligentes e melhor preparados. Eu sei que podemos fazer isso. Temos que fazer isso. É a única forma que podemos encontrar Tachana e acabar com o NAR. Isso é muito maior do que qualquer coisa que todos nós fizemos antes. Uma organização que mantém tão grande poder é contra tudo que eu acredito em. E além disso, isso é pessoal para mim. Conte-me em. Eu agradeço a sua confiança. Nós não podemos... Nós não podemos levar eles direto. É só o que eu tenho. E vamos nessa. Isso é isso. Hoje é o dia. O que acontece. Bom. Esse é o egoizado. Nós estamos indo fazer o roubo somente com duas pessoas. Antes de entrarmos na linha, eu preciso de triple-cheque. Não sei o que pode acontecer. Sniper, você está em posição? Você tem o olho? Claro, parceiro. Eu te vi no escopo enquanto falamos. Eu até vi você pegar a nossa cabeça um segundo atrás. Eu não sei o melhor do que está na zona, mas até o Terracan pode perder essa linha. Parece que não tem ninguém aqui. Bem complicado. Estou bem apreensivo para poder fazer isso. Temos bastante receio, bastante medo, porque vai ser bem difícil. Só tenho mais um na equipe. E uma garrafa de álcool aí. Sei o que pode acontecer. Tem alguns centros fora da porta. Esse é o obstáculo número 1. Desde que eu era criança, eu sempre quisermos atirar alguém com uma arma de silêncio. Muito elegante, muito eficaz. O que você tem que fazer é dar a ordem. E aí, é para hoje. Uau. Foi um tiro e tanto que ele deu. Espera aí, ele matou os dois. O que que eu peguei aqui? Ele detonou com os dois. Ei, susto. Uma placa de metal aumentou para três. Muito bom, muito bom. Tamo bem, gurizada. Tamo bem de blindagem. Só não estou bem do coração, porque eu estou muito nervoso. Ah, munição de fuzil. Ainda continuo nervoso. Então, agora está bem. Mas está mais difícil agora. A NAR tem que ter um aumento de algumas das características de segurança. Ah, estou muito nervoso. Eu estou tremendo muito. Sério, eu estou tremendo muito, pessoal. Caramba, que tremedeira. Está difícil. Quero ver se eu consegui mirar com essa tremedeira. Tem alguma coisa. Já estamos nos cinco. Ai, ai, ai. Está indo de maneira mais paciente possível. Tem alguém lá? Não? Queria uma distração. Azaque. Azaque. Nossa. Que explosão. Não tô vendo ninguém Não é tão ruim assim A gente não vê ninguém, né? Igor, eles me atrapam, eu preciso fazer minha própria, você vai! Obrigado pela sua ajuda, Sashko Eu te vejo na festa de vitória Tem alguma coisa a mais pra cá? Não? Não Vambora, vambora O jogo tá ficando bem tenso agora A entrada deve estar muito perto É uma grande porta metal para o corredor de acesso à tecnologia Não tem nada que eu não posso lidar Bom, também ele já deu para fazer uma luteada nessa parte A gente pegou algumas coisas que a gente não tinha Nosso inventário tá praticamente cheio Eu tô com uma placa de cerâmica Eu tô com uma placa de cerâmica Eu tô com uma placa de cerâmica Não tô vendo nenhum soldado para nos enfrentar ainda Mas tô bem tenso Peças mecânicas Que hora fechadora sozinho É sério isso? É sério isso? Por que? Eu pensei Eu pensei que eu planejava isso perfeitamente Eu Não, não pode Ferrou Não acredito Nós perdemos nossos itens Perdemos nossos itens Bah Bom, pelo menos aprendi uma lição Só tenho como fazer o roubo Quando todos estiverem Presentes na equipe Senão não vai ter jeito Bah, não acredito Perdemos a nossa AK Nossa AK tava perfeita Bah, fiquei chateado agora com essa Tô acreditando É, gurizada, deu ruim O roubo só tem como ser completado Quando a gente tiver Todos na nossa equipe Infelizmente eu preciso de um hacker Preciso de várias outras opções E não tem Perdi o que a gente tinha coletado Isso não agrada muito, né Ainda bem que eu tenho uma outra Outra AK aqui Eu vou ter que reequipar ela Eu vou fazer isso Bem chateado com essa situação que aconteceu Não era pra ter acontecido Vamos aumentar a nossa poder de fogo Em mais dois E o alcance em mais dois Tem que aumentar mais do que isso, não? Vamos aumentar Nosso cabo pra melhorar o dano E a estabilidade Que mais dá pra melhorar Redução de recuo e estabilidade Estabilidade e dano Tá, e aqui Tamanho do pente não me interessa Tá, eu vou prezar por Estabilidade e redução de recuo Pronto A nossa AK agora Tá nas nossas mãos de novo Mas ainda assim Tô bem chateado com o que aconteceu Não era praquilo ter acontecido Aí tá Nosso brinquedo de novo A sorte que eu tinha de reserva Que mais nós perdemos? Bom, nós não perdemos muita coisa Mas é isso aí, gurizada Nós vamos ficando por aqui Valeu e até a próxima